Feito o procedimento, levou 5 segundos e aí o aparelho tá inicializando Samsung J7, você lembra dele aí? Olha só, bloqueado na conta Google e ele está na versão de Android 6.0.1 E conforme o método que você escolha, pode demorar mais tirar a conta Google dele do que nos novos modelos atuais, como por exemplo o S20 FE Mas nesse vídeo eu fiz um passo a passo pra você tirar a conta Google desse modelo e outros no Android 5, Android 6 em apenas 2 minutinhos Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial aqui no Brasil dos programas SunPro, Unlock Tool e outras licenças digitais E os aparelhos Samsung aí, com versão de Android 5, 6, chegam sempre na assistência técnica Só que aí, às vezes dá um trabalhão, porque são métodos que já estão ultrapassados São aparelhos que estão na versão de Android antiga E não é comum e não é normal você estar fazendo isso todo dia mais E tem modelo que dá um trabalhão, de verdade, dá mais trabalho do que nos modelos atuais E pensando nisso, eu fiz um passo a passo pra você onde você vai fazer conta Google de vários aparelhos Samsung que estão no Android 5, 6, com apenas um clique aí de forma muito eficaz Mas antes de ir pro vídeo, eu quero dizer que toda semana eu trago novos conteúdos aqui relacionados à assistência de smartphone pra que você tenha sucesso e sucesso, de forma muito fácil, de forma muito eficaz Por isso, se inscreva aqui no canal E deixa o seu like se o vídeo te ajuda, se o vídeo é interessante pra você porque assim eu produzo mais conteúdos como isso Agora vem comigo, vamos pro vídeo E pra você fazer esse procedimento aí de retirar conta Google em aparelho Samsung com Android mais antigo, Android 5, 6 você vai ver também que o método é semelhante pra outras versões de Android 9, 10 e 11 Você precisa ter aí a ativação da sua ferramenta SunPro Nós vamos usar SunFirme Lembrando que ativou SunPro, você tem direito a SunFirme Então nós vamos usar SunFirme e vamos precisar também, além da ferramenta SunPro instalada, ativada, SunFirme Você vai precisar dos drivers Samsung Só isso que você precisa E observa aí o aparelho antes de abrir Eu quero te mostrar que o aparelho tá pedindo conta Google aí e não libera a opção Ele fica aí e não libera a opção pra você Nós vamos começar com ele ligado mesmo Eu vou abrir SunFirme Agora Vamos aguardar Inicializou Login Done Ok Tudo ok Nós já estamos na guia Samsung e na guia main Muito bem O método Você lê Você checa primeiro a conexão Read Device Info Por isso eu pedi pra você instalar os drivers Samsung Ele não achou a versão do Android aqui nessa leitura Mas FRP Locked Ele está bloqueado Você tem algumas formas de descobrir a versão de Android do seu aparelho Você pode colocá-lo no modo Recover Ou no modo Download E aí você vai ver as versões de Android Uma vez que você leu informações Agora você vai fazer com que ele entre no modo Download Pra nós fazermos esse aparelho Nós precisamos que ele esteja no modo Download E aqui na própria ferramenta você tem a opção Reboot Download Mode Para o aparelho na conexão MTP Ou seja, o aparelho precisa estar ligado Que é o Media Transfer Protocolo Aparelho ligado Reboot Download Mode Vamos aguardar SunFirme chaveá-lo pra o modo Download Aparelho já reiniciou E ó, modo Download aí Facinho pra você Feito isso agora Você vai em Reset FRP E aqui você tem as guias Samsung, Android 5, Android 6 Como eu te disse Você tem Samsung MediaTek Modo Bron E Samsung Qualcomm Alguns você precisa colocar no modo ADL através de TestPoint Para Android 9, 10 e 11 Mas o que nos interessa aqui É o Android 5 e 6 no modo Download Esse aparelho está na versão de Android 6.0.1 E ele é um J700M Como eu te disse anteriormente Você verifica isso no modo Download Você coloca ele no modo Download de forma normal Ou no modo Recovery você verifica isso Então selecionado o modelo correto É muito importante você selecioná-lo De forma correta Você clica em Reset FRP Feito o procedimento Levou 5 segundos E aí o aparelho está inicializando E agora é tempo pra caramba Pra esse aparelho inicializar aqui J7 Vai demorar mais do que o procedimento todo Só te mostrando algumas funções interessantes também Na guia main Você tem a opção no modo Download de ler informações Mas eu coloquei no modo Download E fui direto em Reset FRP E o J7 está aqui Até agora pra inicializar Ele vai demorar mais tempo do que foi o procedimento Mas espera lá que eu tenho algo muito importante Pra te falar sobre o procedimento Nesses aparelhos Samsung de Android 5 e 6 Que vai te ajudar bastante Mas antes de a gente falar Eu quero dizer que toda semana Eu estou aqui nesse canal Trazendo conteúdo prático Conteúdo atual Pra você que vive de assistência em smartphone Ou mesmo você que está com algum problema aí E precisa resolver Por isso se inscreva aqui no canal E deixa o seu like Porque quando você deixa o like Eu sei que aquele conteúdo Eu posso produzir mais conteúdos com o mesmo tema E sobre resolver conta Google Em aparelhos que tem Android 5, Android 6 Eu fiz esse outro vídeo aqui Onde eu vou te mostrar um outro método Parecido com esse Mas usando um novo programa Uma nova abordagem Pra que você não fique na mão aí Caso precise retirar esses aparelhinhos Que insistem em chegar na assistência técnica Então clica aqui Eu te encontro lá e Aquele abraço De novo E aí